Pessoal, as obras do programa Nova Entrada de Santos não param. Nesse momento, nós estamos na Avenida Beira Rio, mostrando para vocês que a construção dessa avenida já começou. Aqui também vai ser construída a rotatória de acesso à futura ponte sobre o Rio São Jorge. Essa obra vai interligar os bairros do Bom Retiro e São Manuel. Nós estamos aqui no aterro, onde vai acontecer essas obras. E aqui a gente vê várias máquinas. Uma delas é essa aqui na imagem. Ela faz furos no solo para que a gente coloque mangueiras bem largas, que tiram a água que tem no solo, para que esse solo fique em condições para que as obras sejam feitas em cima dele. Além disso, pessoal, essa obra, ela também vai ser um novo acesso à Via Anchieta. A gente vai ter também aqui a construção de ciclovia. E tem também uma curiosidade, uma coisa bem legal que eu vou mostrar para vocês no outro videozinho, que é a reciclagem de material que está sendo feita nessa obra. E aí E aí E aí